O time do Corinthians disputou a primeira partida das semifinais da Copa do Brasil diante do novo Flamengo de Felipe Luiz. Foi um jogo eletrizante no Maracanã, o Flamengo jogou muita bola, mas o Corinthians foi cascudo demais. Conseguiu segurar vários lances, criou várias oportunidades também e acabou perdendo por 1x0. Mas há quem diga que na Neoquímica Arena, do jeito que o Flamengo jogou, vai ser complicadíssimo para o Corinthians reverter o placar. E é por isso que no experimento de hoje a gente vai tentar reverter esse placar e de quebra ainda disputar, quem sabe, a decisão da Copa do Brasil. E já diz aí nos comentários, você acha que o Corinthians vai passar ou vai ser eliminado? E já estamos aqui com a escalação do Timão, vou jogar no estilo mais ou menos que o time jogou diante do Flamengo no Maraca. Deixando aí o Romero e o Hector Hernandes no ataque, lembrando que a gente tem aqui o Depay, mas infelizmente não podemos utilizar o cara, já que ele não foi inscrito na Copa do Brasil. Bem rapaziada, a Neoquímica está naquele esqueminha, a torcida do Timão, a fiel comparece massa com fogos de artifício, com os bandeirões. Tudo isso é exclusividade do pet que a gente utiliza. E se você se interessou por ele e queira adquirir, é o primeiro link na descrição. O Super Pet para PES 2021, além de trazer o jogo junto, caso você não tenha. E se você tiver, tem a opção só do pet. Cara, é o único do mercado com 20 narradores brasileiros diferentes. Você pode usar a narração que você quiser e se divertir, nunca enjoar de uma narração. Além disso, é o que mais possui estádios. São ao todo cerca de mil estádios e ainda 16 mil faces. Nenhum pet do Brasil e do planeta chega nem perto a esse nível. E fica ligado, adquira agora por esse link para ter mais atualizações futuras totalmente de graça. Cara, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram que eu respondo geral também. E valendo, esse aqui é para PC. Caso você tenha um option file, é só, aliás, um PS4 ou PS5, é só adquirir os option files da descrição. Também nesse único link. Tem lá o de PES 2020 e o de PES 2021. Agora chega de enrolação, mano. Bora lá para dentro. Escalação do Flamengo. Botaram ali o Pedro. Eu esqueci de tirar, né? O Pedro está lesionado, mas vamos que vamos. Deixa desse jeito mesmo. Para cima do Corinthians. Bora para cima do Flamengo, aliás. Aí já pega o timão. Tem bola ali para o Charles. Vamos lá no esquema, cara. Angel Romero, ajeitou ela para o Garro. Rodrigo Garro já abre. E aí tem Hector Hernandes. Já se aproxima. A bola boa para o Hugo. Vamos chegando, Corinthians. Pressão ali do Flamengo para marcar de qualquer jeito. Volta no Charles. Aí mandou para o Garro. Cara, estou forçando esse passe, mano. Ali não adianta. Tem que ter um pouco de paciência. 1x0 agregado para o Flamengo. Bola invertida para o Fagner. Bora, Fagnão, com o Carridio. O Fagner já passou. O Carridio viu. Mandou, foi para o Garro. Posição legal. Cruzamento. Tira a defesa. Volta com o Fagner. Manda para a bagunça no Carridio. Dominou. Mandou. É escanteio para o Corinthians. Boa chegada ali, hein, cara. Cruzamento do Garro. Bola sobrando no passe do Fagner para o Carridio. E aquele chute. Vai dominando o André Ramalho. Sai com o Charles. O Carridio encosta ali o Garro. Rodrigo Garro chama o Héctor Hernandes. O Corinthians trabalha. Charles. Vamos, Hernandes. Passa, cara. O atacante correu para trás, mano. A gente tem que ser ofensivo. Bola para ele. Hernandes. Agora. Cruzamento. Segunda trave. Mais uma bola. Eu vou botar a seta para cima, mano. Vamos adiantar um pouquinho essas linhas que a gente está conseguindo chegar para cima do Flamengo. Bola para o Ramalho. Voltou. Tira a defesa. Em cima da linha ali o Fabrício Bruno. Gerson. Gabigol. De olho nele. Voltou para o De La Cruz. Recebeu o Gabi na cara do gol. Vai complicar a situação para o Corinthians. Gabigol experimentando. E o gol defendendo. Olha que maneiro, velho. O gráfico ali da torcida. Aqueles fogos. Aquela cor vermelha, né? Simulando os fogos de artifício. Torcida toda no esquema. E os bandeirões da fiel torcida. Vem bola na área. A gente não pode tomar o gol mais de jeito nenhum. Vem pelo alto. Opa! Puxado ali o Félix Torres. Ainda bem que passou de todo mundo. Carridio. Já bola para o Martínez. José Martínez. Vamos adiantando. Bora, Mengão. Deixa a gente fazer esse gol em vocês. Bola para o Carridio. O Romero dominando. Falta velocidade, né? A gente está faltando um cara ali veloz para tentar algo mais. Vai ter bola na área, hein? Arrasca Eta. Mandou essa. Félix Torres afasta. Volta no pulgar dele para o Gerson. Tentou dominar. Já perdeu, pai. Já era. Tiramos ali mal para caramba. Bota no chão. Vamos lá, Félix Torres. Saída com o Hugo. Tem opção lá na outra ponta. Vamos inverter essa jogada para o Fagner. A experiência do capitão corintiano. Ele traz ela. Tem o Garro já pedindo. Dominou. Olhou para o meio. Mandou para o Charles. Olha quem aparece nas costas do Gerson. É o Hugo. Vai o Corinthians. Passagem ali do Héctor Hernandes. Robson. Salva o Flamengo. A melhor chance do jogo. Termina o primeiro tempo e a gente quase faz o gol do empate no agregado. E, mano, se bora ir para o segundo tempo, eu tirei um volante, o Charles, e coloquei o Thales Magno com o Yuri Alberto. A gente tirou o Héctor Hernandes também e agora vamos jogar com três atacantes. Yuri centroavante, Thales na esquerda e o Romero pela direita. Time bem mais ofensivo. Também adiantei ali o Carrídio para jogar mais ao lado do Garro. Vai ser um ataque perigoso. A gente vai sofrer, ó, como já tem a primeira chegada. É o risco que vamos correr, mano. Para tentar vencer o Flamengo, a gente vai ter que se expor na partida. Aí o Hugo Souza, saídinha básica com o Fagner. Vamos lá que o Gabigol já está chegando. O Fagner inverte a jogada para o Hugo. Tem espaço para carregar, hein? Vamos lá. Mandou ela para o Yuri Alberto. Primeiro toque do artilheiro corintiano. Tentando para o Carrídio, tem que tocar mais rápido, mano. Defesa do Flamengo está mordendo. Olha o Rossi. Saiu, explodiu ali, sobrou para o Corinthians. E o Yuri Alberto chama, mano. Olha o Garro do jeito que ele adora para bater para o gol. Salvou ali o Léo Ortiz, mano. Essa bola tinha endereço. Flamengo responde, a gente mata a jogada para não dar o contra-ataque. Mesmo assim, eles cobram rápido. O Bruno Henrique e o Hugo Souza salvam o Corinthians. E vai de novo o timão. É jogão, mano. É lá e cá. O segundo tempo pega fogo. Os dois times se expondo. Bola para o Romero. Agora, Angel Romero, linha de fundo. Caprichou, vem bola para o Yuri Alberto. A sobra, Dela Cruz afasta. O José Martínez pegou. Pode até bater em gol. Ficou difícil, todo mundo marcou. Bola para o Hugo. Ajeitou na hora de cruzar. Ele perde, mas recupera, não desiste. É vontade corintiana. José Martínez. Ah, cara. Bateu no Fabrício Bruno, mano. E saiu errado de novo. O Corinthians está chegando com tudo. Vamos, vamos, passou o Carridio. Era no Carridio, velho. Era no Carridio que eu tentei. Vai José Martínez de novo. Abre o jogo. Fagner. Pressão corintiana em busca desse golzinho que leva a partida para os pênaltis. Romero. Agora. Vai, vai. Foi falta não, Juizão. Foi falta não. Foi só na bola. E vamos amassar, cara. Carridio. Abre o jogo para o Romero. Tem espaço, olhou, caprichou. Yuri Alberto. Passa dele. Tales Magno não alcança. A gente vai pressionando, mano. É uma bola mais venenosa que a outra. O Corinthians vai para o tudo ou nada. Bola com o Garro. Ajeitou, tocou de calcanhar para o Tales Magno. Esperou ela no pé, cara. José Martínez. Ganhou essa. Yuri Alberto do jeito que ele adora. Bateu para o gol. Gossi de novo. Spalma. 74 minutos. O Corinthians martela. Vamos criando, mas essa bola não vai para a rede. Aqui o Carridio. Segurou, voltou para o Fagner. Pode bater. Chamou o Carridio de novo. Na entrada da área para o Garro. Ai, cara. Flamengo está muito recuado, mano. Olha a seta dos caras, velho. Vamos botar a nossa toda para o máximo. Que o Flamengo está todo atrás. É agora ou nunca. Bola vai sobrar para o Yuri. Já manda de primeira para o Romero. Devolveu o Yuri. Aí para o Félix Torres. Olha o zagueirão. Experimentando. Caramba, velho. Não vai. O gol não vai. Romero bate. Rossi ali raiz. José Martínez escora. Mais uma para o Timão. Vai dar espaço, hein. Vai dar espaço. Traz ela para o meio. Félix Torres toca de primeira. Chega. Falta nele. Juizão. Falta nele. Eca. Vamos. Mais uma falta, mano. Falta em cima do Yuri Alberto. Fechou o tempo. Fabrício, Bruno e o Yuri. Vermelho para o zagueiro do Flamengo. Olha só, cara. A gente estava chegando na boa ali para dar o tapa para o lado e chegar com tudo. Cartão vermelho para o zagueirão. E aí vem o Garro para caprichar essa. Vamos lá. Garro na batida. Explodiu na barreira. E Yuri Alberto tapa no Romero. Saiu na cara do gol. Romero. Gol do Corinthians. Angel Romero. No último lance do jogo. Fabrício, Bruno foi expulso antes. O Flamengo ficou com a defesa exposta. Não tinha mais alteração. Olha aí o passe errado. A gente recupera. Vai, Yuri. Marcação em cima. Totalmente aberto. O Romero para empatar o jogo no agregado. Vamos para a disputa dos pênaltis. Valendo vaga na decisão da Copa do Brasil, moleque. Que jogaço. Que jogaço. Se bora então, manos, para a disputa de pênaltis. A gente começa na batida. Vamos na esperança do Hugo Souza lá também para pegar os pênaltis. Assim como ele fez na Sul-Americana. Mas aí no Flamengo tem um goleiraço, né? O Rossi. Vou bater no canto baixo. Vamos lá, Yuri Alberto. De perna à direita. Na bola. A torcida. Fiel só lamentando no fundo. Cara, batemos forte, mas o Rossi foi nela, cara. Começa a vantagem aí para o Flamengo. Vamos pegar essa Hugo Souza. Vai que é tua, Hugo. Vai que é tua. Goleiro de um lado, bola do outro. Flamengo em vantagem. Temos o Rossi, mano. Temos o Rossi, não. O Garro. Vou bater naquele canto. Não é possível que ele vai pular lá de novo. Vem, Garro. Ah, mas vai tomar banho, cara. Bola lá no cantinho. Ele conseguiu defender. Impressionante o goleiro do Flamengo. Vem Hugo Souza para pegar essa do Gerson. Vai. Demora para bater. Chegou. Mandou. 2x0. Brincadeira, hein, velho. Brincadeira, time. Carridio. Três vezes no mesmo canto, Rossi. Aí não, né? Aí não. Está dentro. Estamos vivos ainda, cara. Dependemos do Hugo. Aí vem o Gabigol. Cara, Gabigol não costuma perder, né? Mas ultimamente ele perdeu alguns. Hugo Souza nela. Vem o Gabi para a batida. Preparou. Chegou. Mandou. Hugo Souza defende. O Corinthians está vivo, mas a vantagem ainda é do Flamengo. Vamos bater essa canto baixo também, Romerão. Capricha. Ângel Romero. Experiência. Chute no canto. Rossi novamente ficou no meio. Se o Hugo pegar, a gente empata, mano. Se o Hugo pegar, a gente empata. Vem o Arrascaeta. No meio do gol, mano. No meio do gol, cara. Agora tem duas chances para título Flamengo. Se a gente perder, eles vão para a final. Se a gente não defender o outro, eles também vão. Então tem que fazer e defender o último. Vamos bater no canto alto, cara. Canto alto, mano. Vai que é tua, Hugo. Capricha. Perna à esquerda. Já era. Já era, mano. Caímos para o Flamengo nos pênaltis. Mas aqui não. Aqui não tem reset. Não foi dessa vez o título corintiano, mas pelo menos a gente conseguiu levar para os pênaltis, né? Primeiro link aí na descrição para vocês adquirirem esse super patch para PES 2021 100% atualizado. Ele é completaço, moleque. Tem 20 narradores, mil estádios, 16 mil faces. É o ápice do ápice. E se você tiver um PC que não rode o PES 2021, tem até um teste para você fazer. Mas caso não rode, tem a opção do patch para PES 2017 e também para PES 2013. Todos eles vão 100% atualizados. E para a galera dos consoles, PS4 e PS5, mano. Valeu, molecada. Tem option file. Tamo junto e até a próxima.